A nova pesquisa escala, registrada no TSE, mostra o que já se vê nas ruas. Vicentinho dispara, abre mais de 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e ganha em todas as regiões do estado. Ele é próximo dos jovens. É um candidato ideal. A Onda Azul fez a maior festa em Gurupi. Sucesso total, ninguém segura mais. Vicentinho está firme e forte rumo à vitória. Acredito que ele seja o mais competente dos candidatos. Ele nos transmite confiança, ele nos transmite que é uma pessoa que realmente vai fazer alguma coisa por nós. É um mar de abraços e de gente fazendo questão de demonstrar o seu apoio ao próximo governador do Tocantins. É o que a gente precisa, né? De mudanças, de coisas melhores. Ninguém quer perder o voto. Tem cada vez mais gente com Vicentinho. Já está chegando a hora de votar e confirmar. Vicentinho Governador 22. Chegou a vez dos tocantinenses. Por favor, não é vitória, por favor, não é vitória. Por favor, não é vitória.